A fotografia mostra, não é? A ilustração explica. Eu acho que hoje não se pode considerar a ilustração só aquilo que eu desenho. Os meios que nós utilizamos para chegar à ilustração final são todos válidos. É muito multidisciplinar e hoje em dia é muito pouco estanque a nível do que é uma ilustração. Música